Por favor, morre! Por favor, morre de vez! Música Olá, amigos lindos, aqui é Yu e sejam bem-vindos a mais um gameplay de Final Fantasy VIII e... Vou tentar aceitar a Ultimécia, mas eu tô, tipo, zero... Confian... Não é confiança, é... Credibilidade? Não sei... Ai meu Deus... Cid... 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 Malditos sejam os Cid... Como uma praga de gafanhotos através das gerações... Que nojo... O mundo estava à beira daquela ilusiva compressão do tempo... Tolos insolentes... Sua cruzada patética termina aqui, Cid... O preço por sua intromissão é a morte além da morte... Eu irei mandá-los para uma dimensão além da sua imaginação... Lá eu irei reinar e vocês serão os meus escravos por toda a eternidade... Hahahaha... Por que todos os negócios que seriam C estão com K? Não sei... E quem eu devo exterminar primeiro? Eu irei começar com vocês três... Eu acho que dá para começar com uma party... E se uma morrer, vai ir para a outra... Mais hein? Cid... Despelou o que, sua maluca? Que louca, velho... Gastou um turno para me dar o despel de porra nenhuma... Mas... Que? O foda é a próxima party ser o Squall com a Kiss e a Inoa... Aí sim eu vou ficar badzassa... Devia estar guardando a Fênix para realmente quando outros membros da party estivessem mortos, né? Eu sei que ela tem outras formas, mas... O GF mais poderoso... Vocês devem... Sofrer... Hahahaha... Ai meu Deus, eu queria ver... Ai que foda eu, calma... Calma... Vocês estão calmos é isso ou calma? A Thunder foi roubada? Ou... Squall... Da onde é tanto tal bichinho aí? We're getting squall more and strong GF... Oh... Oh... Ah tá... Suavão... Mano, o Groover parece tão ruim... De saco cheio com os braços... Largados... Largados... Ai, é bem suado seja aquele lacinho, velho... O que foi isso? O que foi isso? Caralho... O saco de malandro... Ai... Demônio... Eu não vou começar a usar todas as minhas magias nele antes que ele derrubir elas de mim... O que não parece ter uma... Né? Servido pra alguma coisa... Ai caralho, que porra é essa? O que que tá pegando? O que que tá pegando? O que que tá pegando? Caralho não tá perto de derrotar esse diabo... A gente tem que desviar todos porque eu sei que... O verdadeiro poder do GF, permita-me... Mostrar-lhes... Gryvear, faça-o sangrar! Nonono... Eu vou passar um vergonha Clara, essa música... Eu não lembrava que essa música era daqui Mano, eu vou usar todos os meus... Moombas No freezer E não Não dá pra eu... Eu vou distribuir isso daqui pela galera, pera Acabei de me tocar um dos motivos pelo qual eu fui quieta demais também É... O fato de que eu passo muito tempo... Eu passei muito tempo dentro dos menus arrumando coisas Mexendo São coisas que normalmente eu vou tirar depois dos vídeos Aí quando eu saio do menu eu esqueço de fazer meus comentários Bora só... Eu só cai dentro, miga Vamos logo Será que a gente deveria ter dado draw antes? Mas então eu já tenho Grieger Eu tô confusa Eu não sei se eu deveria ter dado draw antes Eu vou andar vendo esses Moombas aí Ai... Ai... É o máximo que eu consigo fazer É o máximo que eu consigo fazer É o máximo que eu consigo pensar em fazer Talvez eu queira sacrificar a vida de um GF no lugar dos meus personagens Talvez... Talvez... Eu não sei... Não sei... Não sei... Eu não sei... Não sei... Queria que eu desse pra salvar daqui, o triste é você morrer neste ponto, tipo, tem que voltar tudo É, eu não lembrava dessa música Pior que quando eu ouvi ela no Final Fantasy 14, eu ouvi e fiquei, nossa parece muito música de Final Fantasy clássico mesmo né Nossa, nossa Nossa É a música do Guilherme Eu tô mais nervosa que não posso escolher minha party Ai, eu disse que te mexe, ó Vigama Eu ia falar, ai, eu jurava que tinha o spawn na party Porque eu ouvi um... Eu ouvi que nem o barulho dele fazendo assim com a Gumblade Vigama Tá de parido, viu Era bem fuj que eu queria, eu queria tentar segurar algum botão pra fazer qualquer coisa, eu não sei Não sei Puta que parido, que parido Não sei Não sei Não sei Tchau, pistas Tchau 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 É invisível, não invencível. Parabéns, e você é cega. Parabéns, e você é cego. É invisível ou invencível agora? Essa é a questão. Calma. Devo fazer junção. Com Grívia. Era Invencible mesmo. Toma isso daqui, amiga. Vai precisar. Aqui a música continua. Caralho, caiu meu negócio do ca... Caralho, caiu meu negócio do ca... Calma, eu preciso... Ficar calma. Deixar esse negócio só para o escolar. E para mais alguém. Aqui... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Como eu posso me esquecer de tudo isso? Me lembrar tão claramente do castelo perfeitamente Mas eu não consigo me lembrar disso Eu não consigo me lembrar disso Absorvido no tempo Calma, calma, calma Tenho muito o que eu posso fazer Atento Help, por favor Preciso ir rápido O arquifário levou a Rinoa Absorvido no tempo Nossa, o vetino morreu Malandro Eu tô muito triste, cara 4 horas da manhã Tomei um pão desse Não dá, não Eu vou pegar mais coisa Chocou Já tá gravando Muito bom Vou começar a salvar no último slot Pra ver o quanto tempo Se bem que não vai mudar muito Sempre Vai ser só eu Mudando meus equipamentos E meus itens Vamos lá Caralho Que grupo merda Então Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Merda. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Hero dura cada vez menos. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Não, minha selfie. Tchau. 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 Suas sensações, suas palavras, suas emoções. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fábulo ativo, me ajuda! Tempo. Não irá esperar. Não importa o quanto você persista, ele foge de você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jeff foi destruído? E... Deus te aben. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por favor, morre! Por favor, morre de vez! Por favor, morre de vez! Até outra vez! Ela vai ter automutação! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabou Não sei Nunca tá vitória ainda não Já tô feliz que tem um de pé que não tava Vamos lá, vamos voltar pro nosso tempo Calem a boca Apenas acalm-se e pensem para onde Temos que ir Tenham cuidado pessoal, não vão para o tempo Errado Haja o que houver, não caia numa distorção temporal Tempo Lugar Como Quem eu quero alguma coisa Eu tô nervoso Eu quero ir pra lá Pra onde o Skwal e eu prometemos Qual Qual Skwal Vamos pra casa Onde você Onde está você? Onde eu estou? Skwal Pra onde você tá indo? Eu irei encontrar a mana Skwal Skwal Madrinha Com licença Você viu um garotinho por aqui? Não preciso se preocupar O garoto não irá a lugar algum Eu também acho Que pena Você está viva? A feiticeira? Sim madrinha Nós a derrotamos Madrinha para trás Está tudo bem Não há por que lutar A feiticeira está apenas procurando alguém para passar os seus poderes Para poder morrer em paz Para poder morrer em paz Uma feiticeira deve primeiro se livrar dos seus poderes Eu sei disso Não sei o que lá Eu devo receber os poderes dela Não quero que nenhuma das crianças se torne uma feiticeira Eu não posso desaparecer ainda Madrinha! Dessintestina 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 E eu só estou falando Estava Dessintestina Sendo Um Cid Da Garden de Balambi Cid? Garden? Garden e Cid foram Amba a sua ideia A Garden treina os Cids Eles são treinados para derrotar a feiticeira O que você está falando? Você é aquele garoto do futuro? Madrinha Por favor, retorne Você não pertence a esse templo Eu não consigo encontrar a mana Eu estou sozinha? Quem é ele? Ninguém Você não precisa saber O único score permitido aqui é você Você sabe para onde deve voltar? Você sabe como? Você ficará bem sozinho? Eu ficarei bem, madrinha Porque eu não estou sozinha Eu não estou sozinha Se eu chamar Eles responderão Onde está todo mundo? Rinoa! Onde está você? Zéu! Selfie! Kiss! Divine! Rinoa! Caramba Não sei como eu consegui ler tão rápido Eu estou sozinha Rinoa! Rinoa! Eu quero ouvir a sua voz Para onde eu devo ir? Eu não posso voltar sozinha Rinoa! Rinoa! Eu estou sozinha de novo? Onde eu estou? Aqui tá liberado De ser uma brisa forte pra caramba Porque Todos os tempos se misturaram E aqui tá liberado 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 As memórias tudo cagada Carai É muito creepy essa parte, mano E aqui tá liberado O foda que mistura os dois, né? Eles precisam pensar em amor, amizade e não sei o que Pra voltarem pro tempo e ninguém desaparecer, ninguém sumir Então eles tem que ter vivida esse tipo de memórias Só que os GFs, só que os GFs, eles podem com as memórias deles, então Não ajuda muito, não ajuda muito, sabe? Ai, eu ganhei a conquista em Deus, não sei o que é 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 mais tenso? Toca agora a música. Que a mãe da Rinoa compôs para o pai do Skwal. Que a mãe da Rinoa compôs para o pai do Skwal. Que a mãe da Rinoa compôs para o pai do Skwal. Que a mãe da Rinoa compôs para o pai do Skwal. Que a mãe da Rinoa compôs para o pai do Skwal. Que a mãe da Rinoa compôs para o pai do Skwal. Laguna é o melhor personagem desse jogo. Nada vai tirar isso da minha cabeça. Eu estou mais feliz de ouvir essa música. Porque eu sei que eu fechei o jogo. Do que falar a música em si. Eu acho que fica meio em aberto. O fato do Laguna ser pai do Skwal. Até esse momento. Porque a gente sabia que... Ah, tá bom. A Raine, ela estava grávida. Quando o Laguna foi atrás da... Da Elone em Esther. E aí, no fim das contas. Ele mandou a Elone voltar. Ele ficou em Esther. Porque ele virou o presidente. O prefeito, sei lá. De Esther. Depois de tomar o poder da Adele. E aí, quando a Elone voltou. A Raine já tinha dado a luz ao menininho. E eles foram para orfanato. O mais mind-blowing de tudo. É o Skwal se perdendo na linha temporal. E vendo a Ultimessia passando os poderes. Para a ideia. Para que nenhuma outra criança no orfanato. Recebesse os poderes dela. E aí... Tipo, é muito mind-blowing. Porque o fato de ela criar a Cid. E todas essas coisas. Nem certeza não foi ideia dela. Foi o comentário do Skwal, mano. Ai, essa cena é muito maravilhosa. E aí... E aí... E aí... Amém. Amém. Eu prestei um 8. Eu tô muito feliz, malandro. A sensação de dever cumprido quando eu fecho um Final Fantasy pro canal é muito maravilhosa. Vira a câmera! Vira a câmera! Isso! É lindo filmar as garotas. E a realização do sonho do Zé finalmente tendo todos os cachorros quentes que ele pode querer. E no fim das contas quem salvou tudo? Foi o Zé e o Squall. Ai meu Deus. Eu tô muito feliz, eu fechei um 8. Ae! Juntamos um casal depois de... No School é literalmente o meme do Naukis. Todo mundo assim na parte. Naukis ele faz eu não quero! E assim ficamos com o nosso casal forçado pra caramba! Yeah! Ok! Ok! Deixa eu baixar a música aqui. Enquanto rola os trailers, eu falei que eu iria começar a fazer coisas desse tipo. Que seria mais da... Usar o gameplay final. Eu normalmente faço isso involuntariamente, mas eu vou tentar me forçar mais a fazer isso. Que é dar o meu ponto de vista sobre aquele Final Fantasy em si. Eu fiz isso bastante com o remake. Eu... Eu nem lembro quais outros... O 15 eu fiz bastante isso. Eu acho que eu não fiz com o 6 e os outros 7. Mas alguns pontos. Eu acho que o 8... Eu gosto da história do 8. Eu gosto da ideia de ter uma academia de mercenários. Que a princípio você não sabe o motivo real deles. Você só sabe que eles são mercenários. O mercenário sempre é... Basicamente, você paga e ele vai fazer o serviço dele. Seja... Qual for. É os turcs da vida, né? Em matéria de Final Fantasy 17. E o 8, ele é uma escolha... Uma escola disso. Ou seja... Escolha. As pessoas, elas são... Espera aí. Que eu tenho a ter um colar só no... Um anel só no colar, amiga? Espera aí. Que partida é o Garden que isso fica? Ah, é aquele lugar escondido no centro de treinamento. Aleluia, tá fechado. Apago. Ok, agora eu posso fazer meus comentários, senhor jogo? Posso. Pode ficar nessa tela? Não tira não, agradeço. O que eu ia falar sobre o oito é... Eu gosto da premissa dele. Eu acho ele fenomenal em questão da história em si. Ou seja, eu gosto de ter uma escola para mercenários. A ideia de mercenário, de que você precisa de um guarda-costas, você precisa matar uma pessoa, você precisa de x serviços, tudo bem. O mercenário, ele vai fazer. Mas você tem uma escola dedicada a treinar cadetes para fazer esse serviço. Eu acho isso legal, eu acho isso fenomenal. E o início, ele é maravilhoso. Que você está tendo as suas missões, as missões são o que você espera. Eu acho isso muito genial. Eu adoro a história, a premissa do oito. Ele desenvolve... Quando ele se desenvolve, você descobre a realidade sobre a feiticeira. A realidade sobre a feiticeira que eu digo é... Existe uma feiticeira que a gente tem que matar. E aí você vai destrinchando a treta da feiticeira. Que ela... Uma das primeiras feiticeiras, digamos assim. Do nosso tempo, melhor dizendo. Ela... Pensando que em algum momento ela perderia o controle. Ela cria essa Cid com o real intuito de todos esses treinamentos. Todas essas missões de mercenário. Na verdade era para que no futuro eles enfrentassem ela. E aí isso é mais legal e interessante ainda. Os poderes de compressão temporal. De voltar no tempo. Você vê pelos olhos do Laguna. Entre várias outras coisas. Isso é bem legal. Eu acho isso divertido. É... Eu acho que a gente... Tipo... A gente vai pelos motivos certos para a Lua. É... Ah ok. A Elone está lá na Lua. Beleza. A gente vai lá. Vamos tentar ajudar a Rino. Vamos levar a galera lá para a Lua. E ela acaba sendo controlada. Soltando a Adele. Para mim... Tudo isso é ok. O motivo pelo qual... O jeito que a gente vai para a Esther. É... É muito... Jogado. É que nem eu estava zoando. Mano... É uma linha de trem. E quem chega na minha frente? Os outros. Eu saí na frente. Escondido de todo mundo da Garden. Peguei a Rinoa nas costas. E levei para lá. Para o começo que começa pelo motivo errado. Na minha opinião. E... A gente vai para a Esther. O que que está acontecendo? Então... Eu gosto muito do plot do 8. A ideia das feiticeiras. Essa ideia. Esse plot twist do caramba. Do final. De você descobrir que na verdade a ideia teve aquelas ideias. Porque... Ela viu o... O... O Squall do futuro. E... Tudo. Todo esse universozinho do 8. Ele me agrada bastante. Eu gosto bastante disso. Mas... O meu problema... Ah... São essas relações forçadas. Dava para criar uma relação entre a Rinoa e o Squall muito mais... É... De boa. Simplesmente adicionando pensamentos no Squall. Que desse a entender que ele está... Que ele tem um sentimento dentro dele. Só que ele não quer passar. Só que como o tempo todo a gente vê os pensamentos do Squall. E ele fica com aquele negócio de... De um desconforto. Que mano... Esse desconforto passa até para mim. Porque... Eu me vejo no Squall muitas das situações. Então... Eu no lugar dele... Quanto mais aquela situação se torna forçada... A pior ficaria. Então... Eu acho que se aquilo começasse no... É... Ok. Começa no baile. A gente é... Mandado para uma missão com a Rinoa. Você não tem afeição pela Rinoa. Você inclusive acha ela enjoada. Mas aos poucos. Você ir desenvolvendo um mínimo de preocupação com ela. Que não é aparente no Squall. Isso que é uma coisa que me incomoda. Não parece que ele está preocupado com ela. Até chegar ao CD3. Que... Puf! Então... Se a gente estivesse pelo menos no pensamento dele. Tipo... Que ele está cada vez mais preocupado com ela. Então no CD3. Sei lá... Pelo fato de ela estar naquele estado. Ele se toca. Que na verdade. Toda a preocupação dele. Era um sentimento que ele criou por ela. Seria uma relação muito mais saudável. Seria uma relação muito mais interessante. E seria muito mais gostoso. De você ver essa relação entre os personagens. É... Nessa questão. Tipo... Eu não gosto da Rinoa. Porque... É o tipo de personagem que não bate comigo. Assim como... Eu não gostava da Ares. E quem acompanha o meu gameplay do Final Fantasy VII. Vê que muitas vezes eu estou nem aí para ela. Sendo que chegou no remake. E eles... Mantiveram... O... A essência da Ares. Mas acrescentaram pequenas coisas. Que tornaram ela uma personagem mais interessante. Então... Não necessariamente... O fato de eu não gostar de um personagem. Não quer dizer que eu... Acredite que ele é mal criado. Mal criado que eu digo... É... Ele foi criado de uma forma ruim. Eu acho que... Tipo... Eu não gosto do Evine. Mas... Isso não quer dizer que o Evine é um personagem ruim. Em matéria de criação. A mesma coisa se dá para Kistis. E... Para a Rinoa. Eu acho que todos eles têm personalidades marcantes por um motivo. E todas as personalidades deles são... É... Feitas com um motivo. Elas são feitas da forma correta. Eu não sei explicar. Eu... Acho que... A... A personalidade de cada um é importante. É... Ser mantida desse jeito. O... A única coisa que me incomoda... É... Essa relação entre os personagens. A história para mim é fenomenal. Muita gente me pergunta... Ai... A galera reclama muito do oito. Então... É... A história é legal. A... A personalidade de cada indivíduo é interessante. Eu acho isso legal. É... Tirando aquela parte que tipo... É muito... No início do CD3. Dá uma distorcida foda para a gente ir para a extra. Carregando a renova e etc. Eu acho que naquela parte... Se a gente tivesse qualquer outra coisa. Tipo... Na hora que o Skol... Tá saindo. Ou qualquer coisa. É... Eu não sei. Sabe? Qualquer coisa que... Seria mais... Aceitável. Aquela... Encontro depois. Então tipo... Eu... Talvez eu acredito piamente que eu devia ter ido para alguma cidade. Alguém de ter me dado alguma informação. Sobre como chegar a extra. Talvez isso fosse realmente um erro meu. Como eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu simplesmente fui lá e as coisas aconteceram. Sabe? Eu não precisava de um pré-requisito muito forte. É... Em matéria de história. Tipo... Eu não precisava falar com o personagem para que engatilhasse esses eventos. O simples fato de eu ir lá já engatilhava. Sendo que se tivesse um evento forçadamente para você ter conhecimento de como chegar a extra. Seria até minimamente mais interessante. Ou qualquer coisa assim. Ou até mesmo... É... Sei lá velho. Enquanto o Skol tá matutando de ir lá atrás da Rinoa. Mostrar eventos da galera saindo na frente. Alguma coisa assim. Então... É... Essa parte... Eu acho que... A linha entre CD2 e CD3. É muito ruim. Essa ligação como ele foi colocado. Eu acho bem zoado. Pra ser sincero. Só entre os personagens. É ruim. E eu friso muito isso. E eu tô me repetindo nisso. Porque ele empaquita na sua gameplay. E eu acho que é o motivo pelo qual ele empaquita também. Na opinião de muitos jogadores. No fato... Por exemplo. No 13. No 13. Eu reclamo. Não é um dos meus favoritos. Mas eu acho a história dele legal. Tem alguns personagens chatos. Mas o que me incomoda é a gameplay dele. No 8. A gameplay dele é legal. Sistema de... De batalha. Eu acho legal. Eu não gosto da forma de equipamentos. Mas... Pra mim. Tipo. Ele tem um quesito tipo... Exploração. Então eu posso explorar quanto quiser. É... Em questões de batalha. É simples. É fácil. Então eu gosto do sistema de batalha. Eu gosto de como o jogo me dá uma liberdade. Eu gosto da história. Ou a premissa dela. O desenvolvimento dela. É... Em alguns pontos poderia ser melhor. Porque essa relação entre os personagens prejudica. Tinha momentos que eu ficava irritada. Por causa dos personagens. Eu parava de aproveitar a história em si. Tanto é que eu cheguei num ponto que... Quando eu fui dar a pausa pra começar a editar tudo. Que eu falei. Mano. Eu vou largar a mão. Porque... Eu tô deixando de aproveitar a história. Que ela é muito legal. Porque eu tô com raiva deles. Isso. Então eu... Eu falei pra caramba aqui. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar os meus pontos e os meus sentimentos em relação ao 8. Tá? É... Eu sempre fico confusa em como eu vou encerrar o arco de uma gameplay. Eu... Eu começo a falar as minhas opiniões. As minhas impressões e tudo mais. Mas... Eu nunca sei como botar um ponto final a todas as ideias que eu tô tentando passar. Mas eu espero que... Dê um pouco pra entender. Eu fiz até umas anotaçõezinhas aqui. É... Sobre o que eu queria falar. Então tipo... A ligação entre... Eu não gostar de um personagem. Não quer dizer que ele é um personagem que foi criado de uma forma ruim. As relações forçadas. Mudanças abruptas nas relações dos personagens em alguns pontos da história. Mas nesses pontos da história eu vou assumir que eu que deixei de explorar mais. Pra que o jogo me levasse pra lugares... Me levasse pros locais corretos. Tanto é que eu tenho... Eu não consigo me lembrar de como eu fui... Eu lembro de alguns lugares no mapa. Mas eu não lembro como eu cheguei neles. É... Tem aquele mapa que eu falei que tipo... Será que era Vila dos Chumis? Será que não? Eu não lembro. É... Eu não encontrei esse lugar da minha memória. É... Eu não encontrei o caminho pra ir atrás do Éden. Eu... Tem um monte de coisa na minha memória que tá realmente bem conturbada. Então... Eu acho que... Esse... Mudança abrupta da história é gafi minha. Só que as relações abruptas entre os personagens é gafi do próprio jogo. E... Esses eventos mal entrelaçados também é a mesma coisa. Então eu acho que é isso. Coloquei todos os meus pontos. Todas as minhas opiniões a respeito do 8. Espero que vocês tenham gostado da gameplay. Porque foi muito satisfatório o fato de eu finalmente ter concluído esse jogo no canal. Mais uma série completinha aqui pra vocês. E lembrando que o fato de eu estar fechando Final Fantasy 8 agora não quer dizer que a série acabou. Eu vou deixar esse... Eu deixo esses Final Fantasy meio que num modo de descanso assim. Porque nada me impede de um dia eu estar com muita vontade de jogar 8 e pegar este save que fica na nuvem graças ao senhor bonde. E... Abrir uma stream e falar... Olha, decidi dar uma explorada aqui antes de ir pro castelo da Ultimester, sabe? E manter esse savezinho antes de enfrentar a Ultimester sempre lá quietinho. E esse outro save também lá quietinho. Então... É isso. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Se você gostou, deixe de curtir o comentário aqui na descrição. Deixo o link é 3 da Mugos e o meu pra você nos seguir nas redes sociais, ficar a par de tudo. E se você quer nos apoiar de forma financeira, tem o apoio único e o apoio coletivo em troca de recompensas. E eles, os links também estão no link ativo. E é isso. Beijinhos. Tchau, tchau.